Olá pessoal aqui que acompanha o nosso canal Ponto das Mangueiras Hoje nós vamos demonstrar como é que funciona o funcionamento real, na prática mesmo de um Snow Foam Lancer, o famoso canhão de espuma numa lavadora super compacta, super pequena, a vapiagem é bem pequenininha, é uma das mais que tem a menor pressão no mercado, a menor vazão mas é uma boa máquina, para quem quer usar esporadicamente, lavar um carro e tal tudo bem, pode usar que vai ser boa aqui uma pistola original da vapiagem, o Snow antes de qualquer coisa eu quero demonstrar isso aqui nesse pote aqui, a gente colocou só para fazer a demonstração detergente neutro, puro, só detergente neutro eu coloquei aqui, não misturei com água não, para ficar uma espuma mais densa na hora que for rosquear, toma cuidado também, se entrar torto, você vai roçar a rosca tenha cuidado que isso aqui vai durar muito tempo olha aí, eu vou demonstrar para vocês, primeiro, vamos jogar só água regulando aqui por cima, aqui na regulagem, se for tudo para um lado, é espuma se for tudo para o outro, é só água, é água com jato não, é só para enxaguar, para molhar o carro tá, se você quiser enxaguar com jato, você tem que voltar a lança aqui da vapiagem, tá bom tem a regulagem aqui, ó tipo essa agora vamos demonstrar na praxa Como é que funciona esse canhão de espuma Regulei tudo pro lado contrário Regulei o canhão de espuma O Snow Foam Lancer Essa é uma Vap ágil, super fraquinha Uma lavadora de pequeno porte Mesmo, uma das menores Tá aí o resultado Carro ensaboado Eu peço a vocês que se tiver qualquer dúvida Procurem aqui Nos comentários do vídeo aqui no Youtube A gente dá explicação A gente faz um atendimento A gente jamais deixa um cliente sem atendimento A gente agradece por mais esse vídeo que você visualizou Aqui do nosso canal E dê um like se você gostou Se inscreva no nosso canal Que a gente vai estar sempre postando novidades E a gente tem algumas ferramentas Alguns dispositivos que estamos criando Pra usar junto com esse Snow Foam Lancer Que vai ajudar bastante Principalmente você Que tem lava rápido Que trabalha com a lavagem de veículos Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau